Sinto o teu perfume no ar Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca a sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca a sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo 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 O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Uma praia deserta, a gente se amando livre e sol Distante de olhares a nos vigiar E você e ninguém mais Uma praia deserta, um barquinho, uma vela, soma e mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma praia deserta, a gente se amando livre e sol Distante de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta, um barquinho, uma vela, soma e mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu sei que não é fácil Esquecer o que a gente ama Mas também não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil Esquecer o que a gente ama Amar Mas também não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo E pô, 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 p Amém. 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 Ninguém mais Uma praia deserta Um parque, uma vela, som e mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Fim! 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 Tchau, tchau.